Aí juntava minha grana de aniversário, descobri o drop, juntava minha grana e tentei fazer anúncio. Na época também era aquela parada, você fazia campanha de vídeo-oviu, pra galera ver seu vídeo. Aí depois era campanha de initiate checkout, nem tinha compra. Na época as plataformas nem marcavam compra no Pix. Aí eu peguei toda minha grana de aniversário e sempre juntava. Juntava, tentava botar no drop, mas sempre perdia tudo. Aí eu fui drop, após esportiva, só perdendo dinheiro. Passava uns três meses de um ano, porque eu não tinha grana, perdia tudo. E perdia tudo. Perdia tudo. Em 2019, tava no segundo ano de ensino médio. Cara, ia ter a viagem pra forma da Porto Seguro, não sei quem já viajou. E um dia ligaram pro meu pai pra fechar esse pacote. Só que o cara acabou sendo um otário com meu pai, não respondeu direito. Meu pai ficou puto e falou, ó, depois eu fecho. Não vou fechar agora essa viagem pra você. Uma coisa bisturda, todo mundo da minha escola queria ir. Aí nesse meio tempo, em 2019, surgiu um mastermind. Galera, isso que era abaixo de 19 anos, tinha que preencher um formulário. Pra ser aceita, se você aceita, você pagava e entrava. Aí o que aconteceu? Eu fui selecionado pra esse mastermind na época. Pô, tinha uma semana pra pagar dois mil reais. Eu não tinha dinheiro, tinha só uma graninha do drop que eu tinha que conseguir juntar pra eu testar de novo. Então, tipo, era papo de oitocentos reais que eu tinha ali guardado. Pô, como é que eu ia fazer dois mil reais em uma semana? Só que na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei maluco. Falei, pô, essa aqui é oportunidade e vai mudar a minha vida. Isso aqui vai mudar. Eu tinha certeza ali, eu tinha certeza. Isso aqui vai mudar a minha vida. Cara, eu tive que pedir aos meus pais dinheiro. Só que, pô, você pedir dinheiro pro seu pai, pra você entrar num grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, ele me chamou de louco. Dito feito, foi isso. Foi isso que aconteceu. Me chamaram de louco. Me chamaram de louco. Pô, você vai entrar, você vai dar golpe, você é pirâmide. Você é golpe, você vai tomar golpe. Sempre falando que é pirâmide. É, é pirâmide. Esse cara aí que vai ficar ganhando dinheiro, só os bobos entrando. Aí, beleza. Eu falei, então tá bom, vocês vão me ajudar nisso daqui? Eu vou vender minha cama, vou vender meu colchão, vou vender minha bicicleta, vou vender tudo. Já tava anunciando tudo. Aí, eu lembrei que tinha uma viagem pra Porto Seguro. Meu pai tinha prometido que ia pagar pra mim, na época. E eu, pô, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trocar essa viagem e vou mexer no meu futuro. Porque eu tinha certeza que aquilo ali ia me conectar com gente que realmente queria crescer. O que que aconteceu? Depois de falar muito na cabeça do meu pai, minha mãe já, tipo, é mais pé no chão nesse sentido. Minha mãe não tem muito essa questão de arriscar. Mas meu pai resolveu dar um volto de confiança, viu? Esse menino tá ficando maluco. Eu vou acreditar nele. Vou pagar pra ver, né? Vou ver o que que tá acontecendo. Aí, acabou que eu entrei. Entrei no grupo, consegui o dinheiro aí uma semana. Depois de... Foi uma semana mais longa da minha vida. Insistindo pra caramba, falando muito. Aí, acabou que eu entrei. Aí, o que que aconteceu? Eu deixei de ir pra viagem de Porto Seguro. E entrei nesse Sub-19, né? E lá no Sub-19, eu não sabia o mundo digital. Não sabia quase nada direito. Eu tava tentando fazer as coisas, porém, não tinha muito dinheiro pra me mexer em curso. E aí, foi meu erro. Que, na verdade, eu juntava algum dinheiro. Eu juntava 200, 300 reais em 2019. Passava os meses juntando, só que eu queria aplicar tudo. Via tudo no YouTube, queria aplicar de qualquer jeito. Sem, tipo, estudar pra valer. Pegar uma ideia, nem que seja um canal de um cara no YouTube, e acompanhar. Eu pegava um canal, depois ia lá, pescava um vídeo, pescava no Google. Não tinha uma ideia a ser seguida. Então, um conselho pra galera aí do digital, que quer começar, que tem dificuldade pra começar. Se você for começar, pega um conteúdo de uma pessoa e acompanha. Segue o dela, não segue de várias pessoas. Porque uma coisa que você fala, pode ser diferente do que eu falo aqui. Por mais que as duas funcionem, tem X maneiras de fazer grana no digital. Então, foca em um. Foca em um cara e faz. Meu erro muito grande foi isso. Fui de uma pós-esportiva, depois drop, depois fiz lançamento. Fui fazendo um monte de coisa e, no final das contas, não tava fazendo nada. Fui tudo errado. Tentou abraçar o mundo. Fui de total. E tem muita gente que é assim. Por isso que eu até demorei a fazer muitos resultados. Aliás, eu foquei na coisa errada há um tempo, né? Que foi nessa questão de fazer as páginas. Fiquei um ano lá tentando fazer a página crescer e nada.